É hora de Atlético e Vasco, bola lá no ataque pro Benítez, recebeu o contra de bicicleta, que golaço! Meu... Quem vem de trás, Guga, pode bater, definiu, cruzar na área, batida, Arana! Gol! Miranda, vem por dentro, Sacha, escondeu a bola, deu pro França, lançou, pedalou o Miranda, deu o primeiro bote, que não ganhou na sequência, tá no bico da pequena área, a bola sobrou, o Sabalino! Gol! De volta, Sacha, o comandante do ataque cai na ponta, cruzou a segunda, Travis, palma! Carlinhos, recuou, mal, atenção, Nadal, é pênalti! Vamos nessa, autorizado, o Guga partiu com o paradinho, olhou o Fernando Miguel, bateu! Gol! Marcação do Sabalino, bom passe pro Henrique, cruzou, bate em São Cano! A bola vem cruzada justamente pra ele, o Paraguaio, tocou pro gol, quase, quase, atenção! O lance do erro do Vinícius, vamos ver! Atenção, Franco roubou, invadiu a área! Seis gols marcados nas duas últimas rodadas, confiança em dia, Keno, bateu! Gol! Gol! Silingada no ataque, Sacha dominou o Tana!